Boa noite, gente. Me chamo Eduarda, eu sou produtora executiva do Cairo, um curta paulistano. E estou aqui em nome de toda a equipe, do Fábio Rodrigo, diretor, e toda a equipe. A gente teve um probleminha técnico ontem e vamos exibir finalmente o fim de hoje. E desejo um bom sação para vocês. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Carlos. Estou aqui representando o curta Ainda Ontem, de Jessica Kandal, a produtora grafo-audiovisual. O curta conta a história de um personagem chamado Neto, que está no dia dele de formatura do ensino médio. E precisa se deparar com decisões que ele tem que tomar naquele dia que vão impactar a vida dele inteira. Tem como os amigos, já que estão preparados para essas decisões, que é algo ali que impacta a realidade daquele momento daqueles jovens. O curta também tem como plano profundo, como temática, o rap, que é onde eu me encaixo ali no curta. Eu faço parte do grupo de rap de Curitiba, fundado em 2001. Que é lá do bairro, chamado Cidade Industrial de Curitiba, que é a periferia de Curitiba. E todo o trabalho do curta na questão de seleção do elenco foi feito através de oficinas que rolaram no bairro, lá no SIC. E através dessas oficinas, eu e mais todo o elenco que fez parte de toda a criação do filme. A gente participou tanto na adaptação de roteiro, eu participei ali, como inserir o rap naquele contexto. Porque o roteiro tinha uma outra temática musical. Eu entrei ali com toda essa parte do rap. Trabalhei também na equipe técnica, trabalhei na equipe de produção do filme. Além de ter trilha sonora, uma música nossa, que é uma música que foi escrita em 2001. Na época que o grupo foi criado, lá no SIC. Que é uma música que tem como nome SIC. E ela narra e ambienta o que é o bairro, o que era o bairro naquela época, o que é o bairro hoje. Tanto na questão do riscado social, o impacto que isso gera, violência, tráfico, entre outras. Além disso, eu participei também, fazendo um papel no filme ali, como personagem do filme. E é isso. Espero que vocês gostem. Estou feliz de estar aqui representando o filme. Porque não é mais um festival com essa temática. Porque querendo ou não, eu me sinto como resultado de projetos como esse. Porque isso impacta dentro da periferia. Muito obrigado. Boa noite. Eu sou Denise Kelmi. Eu sou diretora do Curta Dia de Xambô. Apesar de ser um curta cubano, bem, eu sou brasileira. Estudei direção de ficção lá na ECTV, em Cuba. A Escolha Internacional de Cine e Televisão. E, bem, espero que vocês gostem do filme. Quero agradecer muito o convite. Ressaltar a importância desses festivais no nosso Brasil, na nossa cultura. Lá em Cuba, eu morei três anos em Cuba, estudando lá. E tive a oportunidade de viver momentos históricos como esse, né? Que foi a morte do Fidel Castro, que me impactou profundamente. E acabei fazendo o filme a partir disso. Então, qualquer dúvida, amanhã também, no debate, a gente conversa pelos corredores, tudo. Qualquer dúvida que tiverem, podemos conversar. E é isso. Muito obrigada. Boa noite. Eu sou o Isabela. Eu fui produtora de arte e figurinista do curta-metragem Aulas que Matei, que é um curta-metragem roteirizado e dirigido pela Amanda De Vusk e o Pedro Beller. São dois parceiros meus e não puderam estar aqui hoje. A gente fez esse curta num contexto um pouco diferente do que o Distrito Federal está vivendo hoje. Quando a gente rodou o Aulas que Matei, a militarização das escolas públicas no DF era um boato. E hoje ela é uma realidade. Então, acho que isso deu uma ressignificada no filme. Enfim, o filme foi feito com muito carinho. E eu espero que vocês gostem. Boa sessão. E um detalhe, nos encontramos após a sessão, no Barra do Rock, aqui em cima. Oi, gente. Boa noite. Eu sou o Renato. Dividi o Fogo, que é o último filme da sessão. Só agradecer a oportunidade, agradecer ao Cine Jardim pelo olhar generoso e pelo filme fazer parte daqui. E desejo a boa sessão, né? E amanhã a gente conversa nos debates ou aí fora depois. Obrigado. Então, agora sim, após a sessão, a gente se encontra aqui no Barra do Rock. A nossa confraternização e a todos uma boa noite e uma boa sessão. Obrigado.